Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim de travessa. Dissolva a gelatina na água fria, misture até dissolver por completo. Olha como que fica. Agora eu vou levar no micro-ondas por 15 segundos. Quem não tiver o micro-ondas pode levar em banho-maria, não tem problema. Já dissolvi a gelatina. Agora eu vou deixar ela aqui reservada. Adicione no liquidificador o creme de leite. O leite condensado e a gelatina incolor sem sabor dissolvida. Tampe e bata essa mistura por 3 minutos. Vamos lá? Prontinho. Aqui eu tenho uma travessa, eu untei ela com um pouquinho de óleo. Então eu vou colocar o batido do liquidificador aqui dentro. E leve na geladeira por no mínimo 4 horas. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nosso pudim já gelou, agora eu vou fazer a calda com vocês. Em uma panela com o fogo desligado, acrescente o açúcar. Ligue o fogo. E agora eu vou ficar aqui mexendo até derreter todo esse açúcar. Vocês percebem que ele começa a formar esses gruminhos. É assim mesmo. Continua mexendo. Já derreteu todo o açúcar. Acrescente a água. Nesse momento vocês tomem muito cuidado porque vai subir um vapor. Então, vamos lá. Vamos lá. E agora eu vou continuar mexendo até derreter. Desligue o fogo. Vamos lá. Vamos lá. Desligue o fogo. E transfira para um recipiente. Pronto. 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 Agora eu vou deixar esfriar. A calda já está bem fria. Olha como que ela fica. E é só colocar por cima do pudim. Pronto. 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 Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia Mais um pedacinho Olha a cremosidade desse pudim Obrigada pela companhia Já deixe o seu like Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais E ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos! E ativem o sininho E ativem o sininho E ativem o sininho Legenda Adriana Zanotto